jurunas um bairro sonoro festivo e dançante com arte passeando pelas ruas jurunas é o nome de um povo indígena mais do que isso é um bairro feito de um povo ribeirinho amazônida e periférico do norte do brasil eu nasci e me criei nesse lugar berço do brega e das aparelhagens que dão ritmo a cultura da periferia onde mora a alegria e o amor pulsa cheio de vidas eu sou bob sejam bem-vindos à roda de brega e essa é a nossa favela eu vou roubar eu vou roubar eu vou roubar eu vou roubar meu bem o que o seu coração eu sou ladrão eu sou ladrão eu sou ladrão meu bem e vou roubar o seu coração eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no teu coração pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito sem perdão e no teu corpo de donzela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir paixão não quero a chave da cadeia do presídio do amor eu não quero a liberdade não meu amor minha brisa meu amor eu sou ladrão eu sou ladrão meu amor minha brisa meu amor eu sou ladrão meu amor eu sou ladrão meu bem e chama eu sou ladrão 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 eu E todo meu amor a você Eu lhe entreguei Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Se eu lhe dei E não me faças mais sofrer Eu quero você Jamais pensei em te perder Eu amo você, eu amo você Com você meu parceiro Marquinho Pará, cada gritinho da galera Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei E todo meu amor a você Eu entreguei E eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Se eu lhe dei Quando eu cruzar o mar cruzé Em Macapá Eu vou me banhar Na fazendinha Praia de Araxá Quando eu cruzar o mar cruzé Na linha do Equador Vou te enviar cartão posta Versos de amor A praça Zaguribibi Vão na Fortaleza Vem, Curiá, uu, 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 uu Eu vou me banhar Na fazendinha Praia de Araxá Eu vou me banhar Na fazendinha Praia de Araxá Jamba! É bobe e show É bobe e show Show! 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 Seu olhar, me encantou, Fez meu medo o mundo ser Minha Cinderela, eu vou nem cantar por ti Minha Cinderela, o meu mundo é encantado por ti Minha Cinderela, o meu mundo é encantado por ti Minha Cinderela, o meu mundo é encantado por ti A noite no baile você me deixou, não se despediu O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu A noite no baile você me deixou, não se despediu O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu Seu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo ser Seu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo ser É metaleira Viva o nosso ritmo, viva o brega, viva o brega papai Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão Quando me pede um beijo, eu sempre dou dez a mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Sou, 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 seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Se a gente vai ao cinema, o filme não sei qual é Eu fico cheirando ela, como é bela, essa mulher E quando a gente se ama na cama, não saio mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Eu sou, 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 seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto sua falta aqui Porque não consigo te esquecer Oh baby, você ficou presa no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão Pra me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso amor te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupe seu lugar Que faça te esquecer e superar Essa dor que queima o meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Vale a pena, não Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto sua falta aqui Porque não consigo te esquecer Oh baby, você ficou presa no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão Pra me machucar e me machucar Pra me machucar e me fazer sofrer Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Viver sem saída Vale a pena, não 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 Vale a pena, não, 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 não Se é a favela, bebê! Oh, tá pra tonalhar! Xalalala Amazon, Amazon, Amazon Xalalala Amazon, Amazon, Amazon Xalalala Amazon, Amazon, Amazon Xalalala Amazon, Amazon, Amazon Perere, peruri, perere, pereri E eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém Eu tenho cheiro, sou norte com muito amor Eu sou E eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém Eu tenho cheiro, sou norte com muito amor Brasileiro batuqueiro, mar abaixo, macapá Sou garantido, caprichoso, boi, bumbá Sou rio branco, porto velho, boa vista Pororoca, carimboma, na joada, sou nordista Meu coração bate palmas num tocantiz De repente eu troco o passo, já estou no Maranhão Dançando reggae boi em São Luís Na Ilha do Amor Eu danço reggae boi em São Luís Na Ilha do Amor E eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém Eu tenho cheiro, sou norte com muito amor Eu sou E eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém Eu tenho cheiro, sou norte com muito amor Brasileiro batuqueiro, mar abaixo, macapá Sou garantido, caprichoso, boi, bumbá Sou rio branco, porto velho, boa vista Pororoca, carimboma, na joada, sou nordista Meu coração bate palmas num tocantiz De repente eu toco o passo, já estou no Maranhão Dançando reggae boi em São Luís Na Ilha do Amor Eu danço reggae boi em São Luís Na Ilha do Amor Chá la la na Maçón Chá la la na Maçón Lamazon, Lamazon Chalalala, Lamazon, Lamazon Chalalala, Lamazon, Lamazon Pererê, 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 pererê Chama! Pererê, 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 pererê Pererê, pererê Salve a favela! Salve a todo mundo que tá na favela hoje, bebê! Seu favela do Bob 2.0! Amazônia, isso é Pará, isso é Belém Isso é cultura paraense Vivo Brega, bebê! Belém, Belém! Pai amado! Com vocês o professor da brega Que marque! Beijo, beija flor, beijo, conecta de uma flor Sorriso que o palhaço fala com um similígio, gesto de amor Beijo! Beijo, 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 conecta de uma flor Um sorriso que o palhaço fala com um similígio, gesto de amor Um sorriso que o palhaço fala com um similígio, gesto de amor Um sorriso que o palhaço fala com um similígio, gesto de amor Porque eu amo você Porque eu amo você Fica uma louca e nada 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 Obrigado por ter aceitado o nosso convite Nós, irmãozinho, sim! Tamo junto aqui! Se é um pecado amar Se é um pecado desejar É verdade Eu serei mais um pecador Mas eu amo muito vocês Oh, beijo, beijo, beijo Não é que dá de uma flor Um sorriso que o palhaço fala com um similígio, gesto de amor Oh, beijo, beijo, beijo Não é que dá de uma flor Um sorriso que o palhaço fala com um similígio, gesto de amor Agora vamos ver, vamos ver, galera Oh, um sorriso que alguém apaixonado em música de carinho Eu quero um gritinho Oh, um sorriso que a alegria Agora vamos cantar, vamos cantar, tutu, tutu, ei Não é que dá de uma flor Um sorriso que o palhaço fala com um similígio, gesto de amor Assim, mas nunca cantar Porque eu amo você Amo você Eu amo você Amo você Eu amo Eu amo você 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 Yeah! Vem! Triste dia, Timão! Triste dia, quando você partiu Na minha vida, ficou grande vazio A dor, a peito, ao passar O tempo eu não consegui te esquecer Te esquecer Mesmo amor, não consente a falta de você A madrugada chega sempre A saudade, a saudade dói demais Queima a força, não consente a falta de você A madrugada chega sempre A saudade, a saudade dói demais Meu grande ganha o dinheiro Meu grande ganha o dinheiro Meu grande ganha o dinheiro Vem! Yeah! Mãe o dinheiro! Meu grande ganha o dinheiro, meu grande! Vem! 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 Rio de Janeiro e ao Paraná São Paulo, Brasília, no Pará Cheguei pra ficar Sou caminhoneiro do Sul Meu coração é aqui do Pará Sou caminhoneiro do Sul Meu coração é aqui do Pará Sou caminhoneiro do Sul Meu coração é aqui do Pará Sou caminhoneiro do Sul Meu coração é aqui do Pará No norte quando eu vi lago me apaixonei Em outro tempo, em outra vida Eu talvez muito te amei Sou caminhoneiro do Sul Meu coração é aqui do Pará Sou caminhoneiro do Sul Meu coração é aqui do Pará Teu parceiro de Wax Você é de Wax e Brasil Vem, Sônia Bora fazer história essa noite, meu irmão Chegando o sucesso, segura na pressão Parceiro, quebrando tudo na pressão, meu irmão Você é o carro, Felipe Todo esse tempo que passou Eu pensava, eu pensava que você me amava Mas se eu pudesse fazer o tempo voltar pra trás pra ver se encontrava alguém no mundo que soubesse me amar Me amar, me amar, me amar, me amar Alô de Marques Alô de Marques Escuta o som dessecznie, meu querido E Soline e prende nós Meu parceiro Bob Show Só quem é paraense a raiz Vai dar sem apertadinho, vem Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Que isso a favela do Bob, meu irmão O calo cantor é madrugada Abraço meus filhos, beijo a minha amada E vou navegar Na feira de caísa, maré, pré-amor Beijo atrasado, vou me abraçando E vejo meu amor Lá fora a saudade é de logo voltar Mas sou um pescador e tenho que pescar Meu alento é apenas as ondas do mar O sol e o luar O sol e o luar O sol e o luar E a minha guitarrinha Bora, meu irmão Vai pra cima, Babson Você é o cara, meu irmão Alô de Marques Que coxão linda, meu querido Vai, meu irmãozinho Canta com o que, senhora? Você, bem Alô Alô Alô, mas me excita a encontrar você Você Alô 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 A flor traz o perfume que você deixou em mim Fica cada vez agita mais meu coração com um sorriso seu Deixa um olhar, um olhar vazio, um sorriso seu Fica cada vez agita mais meu coração com um sorriso seu Deixa um olhar vazio, me levar vazio Vai no sol, só com quem? O corpo nu Uma tela branca Com uma aquarela eu pintei você O corpo nu Uma tela branca Com uma aquarela eu pintei você No corpo nu Numa tela branca Numa aquarela eu pintei você O corpo nu Numa tela branca Com uma aquarela Eu pintei você A CIDADE NO BRASIL